Quantas famílias e quantas pessoas já perderam a sua vida nessa avenida aqui, nessa estrada. E agora com esse recurso de quase 9 milhões de reais que eu estou destinando para Ouro Preto, vamos construir dois viadutos para duas avenidas passarem por baixo da estrada. E assim a nossa cidade de Ouro Preto ficará segura, cuidando da vida dos cidadãos. Vamos trazer emprego, porque a construção, eu vou exigir que o DENIT contrate a mão de obra aqui em Ouro Preto e vai atender o comércio, vai atender não só os empresários, como a população que será empregada nesta grande obra, que será um feito histórico para Ouro Preto. O município tem uma necessidade histórica da travessia urbana. Aqui os túneis, onde ao longo dos anos provoca acidente, transtorno da população, demora na travessia, ela tem uma importância de dar segurança à população, uma importância econômica, onde são 9 milhões de investimentos do deputado federal aqui no município do Ouro Preto, uma emenda de bancada. É um sonho histórico que é um começo para resolver esse sonho histórico do município do Ouro Preto. É um grande projeto seu de campanha que aí está mostrando para a população que realmente o prefeito Alex veio aí trabalhar em prol do município do Ouro Preto. Com certeza eu já tinha a palavra do coronel Crisóstomo. Se eleito fosse, ele iria colocar os recursos de meio de bancada dele nesta obra importante da travessia urbana. Então ele veio aqui cumprir, já está no orçamento da União, aprovado pelo Senado e pelo Congresso. E agora os trâmites de projeto, anteprojeto e projeto, licitação de obra. Alguns meses ainda para nós iniciarmos essa importante obra. O coronel Crisóstomo, ele vem lá da capital para o interior, trazendo um importante benefício. Ele lembrou de nós, lembrou do povo querido de Ouro Preto. E nós temos que receber de braços abertos, porque ele realmente veio aqui trazer um importante recurso, um maior importante aqui para o município do Ouro Preto. Para a economia do município do Ouro Preto. Nós estamos felizes e orgulhosos com o coronel Crisóstomo, deputado federal. O Crisóstomo, sem dúvida, é um grande recurso, uma melhoria muito boa para o nosso município, para o nosso município. Graças a Deus, agradecer o nosso deputado federal de coração. Obrigado, deputado, que já perdeu muitas vidas, muitos acidentes nessa travessia. Quero te agradecer de coração. E Ouro Preto está à sua disposição. E pode contar comigo, deputado. Obrigado por tudo. E Ouro Preto merece ter um deputado federal como esse, nos ajudando e nós ajudando ele. Obrigado, deputado. Estamos à disposição, tá bom? Obrigado. Também aqui com o vereador André Henrique, ele que atua muito aí na área do esporte e cultura, que também está aqui prestigiando o deputado coronel Crisóstomo, nesse momento muito importante aqui para o município de Ouro Preto. Ao coronel Crisóstomo, muito obrigado por estar aqui na nossa cidade, na nossa instância Ouro Preto Oeste, uma instância amada. E agora vai ficar mais amada ainda, mais bonita, mais bela. Nós temos aqui várias paisagens, eu acredito que será uma das maiores, um arco histórico na cidade de Ouro Preto Oeste. Então, em nome de toda a população de Ouro Preto Oeste, em nome de todos os vereadores, eu agradeço o senhor, tá? E por estar acreditando no potencial de Ouro Preto Oeste. Obrigado, deputado.